Eu quero todo mundo apontando pra TV Aratu agora, pro Léo Sampaio, pro Léo Zito, pro Mecilo, pro Gefinho, aponta o bloco inteiro pra eles, aponta pra eles, todo mundo vai pro lado da TV Aratu! Vá! Um, dois, um, dois, três, vá! Vá! Um, dois, um, dois, um, vai pro mar! Quem gostou faz barulho